Ele chegou, fiel torcedor do Corinthians, Christian Barleta, foi anunciado oficialmente como o novo jogador do Corinthians e ele mandou o recado para a fiel torcida do Corinthians, o primeiro recado do Christian Barleta com a camisa do nosso Coringão. Acompanhe aí, fiel, a fala do Christian Barleta ao final do vídeo, deixe o seu comentário, mandando boa sorte para o nosso novo jogador. Acompanhe a fala dele aí, fiel. Ah, para mim é a realização de um sonho, né, tudo que eu sonhei desde criança é poder estar realizando, acho que muito sonho com isso, acho que a palavra que eu tenho é gratidão, cara, por todo o trabalho que eu fiz, gratidão a Deus por me honrar nesse momento, mas é trabalhar, né, trabalhar para manter aqui, porque quando você chega aqui você aprende a dar valor às coisas, então creio que com muito trabalho eu possa me manter aqui e eu continuar feliz. Cara, o Christian é um cara muito brincalhão, gosta de trabalhar muito e queria agradecer à torcida por esse pouco tempo que meu nome está sendo relacionado com o Corinthians, pelo apoio e eu sei que, como torcedor também, eu sei que isso aí nunca vai faltar de vocês e pode ter certeza que do meu lado também não vai faltar trabalho. E é isso, tamo junto e vai Corinthians! Você é corinthiano, é bom, Betão? Demais! Música 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 Tchau.